Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Renatão Boiadeiro, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção. Oi, oi, seja muito bem-vindo a mais um Terra Pecuária e já vamos conferir um convite especial de seu Chico Carvalho para um remate que já é muito tradicional na pecuária. É o 47º Leilão Nelorão do MS e o 29º Nelorão Matrizes. Acompanhe com a repórter Isa Borges. Entramos em ritmo de contagem regressiva para um dos leilões de touros mais tradicionais do Brasil. 47º Nelorão do MS, 5 criatórios muito competentes na criação de Nelore. E para falar aqui representando o grupo, sempre ele, seu Chico Carvalho. Seu Chico, o que vocês estão preparando para essa edição? A gente vai ter aí uma torama muito especial, né? Nós estamos preparando um gado bom, que a situação é difícil, Então você tem que apresentar uma norcadoria boa. E vamos levar uns 60 touros muito bons e vamos levar umas 20 fêmeas também muito boas. Deve ter umas 10 paridas e umas 10 solteiras, mas o gado está bom. Quem for no leilão vai gostar. Eu queria convidar todos, vai ser dia 11, uma hora no horário de Brasília, pelo canal do Boi. Seu Chico, esse remate sempre foi presencial. E hoje a gente está aqui no canal do Boi, justamente para lembrar isso. Todo mundo tem que estar sintonizado na audiência, acompanhando aí de todo o Brasil. Seu Chico, falar um pouquinho sobre esse trabalho de genética de vocês. É um trabalho muito focado em linhagens que muitas pessoas hoje procuram no mercado, né? Esses touros rústicos, esses touros criados a passo, né, seu Chico? É, está tendo uma procura grande, principalmente nesses touros que têm a característica racial mais acentuada, se tem entendendo. E esse gado desse grupo nosso é um gado muito selecionado em matéria de leite, matéria de fertilidade. Então, nós estamos tendo boa procura de seme, de animais. Então, eu acho que no leilão agora vai poder atender para o vizinho todo. Seu Chico, hoje vocês têm touros aí na raçador, né? O João Costa, um grande amigo de todos do grupo. E a gente percebe isso, né? Essas linhagens que trazem esse racial... Uma vez eu escutei isso do seu Arteme, é sempre muito importante que a linhagem termine na Índia, né? É. Então, a linhagem de todos os ebupas é boa. Tem que terminar na Índia, que é o país de origem, né? E esse gado nosso tem a linhagem muito perto da Índia. Então, por isso que ele tem uma consistência genética boa e transmite muito bem para os descendentes. Então, você vai trabalhar com um touro desse, você faz as coisas mais depressas do que os outros, né? É isso, gente. 47º Nelorão do MS. Vocês podem acompanhar aí pela telinha do canal do Boi mais informações com a Central Leilões. É isso mesmo, pessoal. Para mais informações sobre esse mega leilão, é só acessar o site da Central Leilões. Vamos para um rápido intervalo comercial, mas na volta você confere um projeto encantador. É o Brahman Porto Belo, claro. Já, já. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Fazenda Camparino Onde cada mão que auxilia na criação alimenta uma nação O Z-Book paga a conta Em mais um ano que promete ser sucesso Nas regiões muito quentes, as regiões mais frias, mais secas Nós encontramos um gado excepcional O trabalho de ser pioneiro é sempre um trabalho desbravador Você tem que ir vencendo as etapas e as dificuldades à medida que elas vão aparecendo Eu tinha vários assuntos, aspectos relacionados Que eu não tinha a menor ideia do que eu iria enfrentar Todo criador, se fosse possível, ele deveria conhecer Essa experiência de ver o Bonsmara lá na África do Sul Para voltar tão, assim, folgado como a gente volta Quando a gente vê como a raça se desempenha Fui para a África do Sul, vi o gado lá Achei impressionante o que eu vi Um rebanho muito extensivo A condição dos animais excepcional E eu pensei, bom, isso é tudo que eu quero E no total, nós trouxemos 18 mil embriões da África do Sul Então eu sempre digo que todo o rebanho brasileiro de Bonsmara Passou pelo porta-mala do meu automóvel O Bonsmara nasceu para andar do lado do negócio Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor de campo na sua TV Esse é o Adaldinho Castilho Representando o Síndio Castilho Muito obrigada pela participação, querido E continuamos no Mundo do Campo Para acompanhar todos os detalhes De uma raça que se destaca Na alta produtividade e resistência O Brahman Veja só Pé na areia e esse barulhinho das ondas do mar O Terra Pecuária está em Mangaratiba, no Rio de Janeiro Para falar de um projeto que é conduzido com muita maestria Bem aqui no Porto Belo Resort Safari Vamos conhecer a seleção do criador Carlos Borges Com a raça Brahman Esse paraíso protegido pelas montanhas E por essas águas de um azul arrebatador Hoje é guardado pelos extraordinários animais do safari Que nos encantam com suas cores Suas descobertas O jeito preguiçoso E até nos fisgam pelos olhares E claro, não podemos esquecer deles Que ao desfilar pela praia Nos apresentam a genética do Brahman E Red Brahman Porto Belo O Dr. Carlos Borges Sempre um grande empreendedor Entusiasta com a raça Prioriza muito a questão do pré e do pós-venda Também a equipe, o Noel Gostam sempre de selecionar os animais Conforme o cliente A necessidade do cliente Hoje, haja visto que animais estão nas cinco regiões do país Uma história de quase duas décadas Investindo em animais que são uma referência mundial O Brahman Porto Belo Prestes a completar 20 anos de seleção Tem a sua origem em animais Oriundos do Rancho Hudgens dos Estados Unidos Principalmente da divisão Forgson E também da Brumado E alguns animais também da saudosa seleção Pilar Ao longo desses anos O Porto Belo sempre priorizou muito A seleção de animais com muita funcionalidade Muita precocidade Famílias produtivas E sempre a sua criação focada no campo Hoje são duas propriedades de Porto Belo Onde eles selecionam seus animais Os animais mais de exposição As doadoras de embriões ficando junto ao resort Porto Belo E os animais, os touros, a seleção de matrizes Todas na unidade, na fazenda de Paraty Um lugar espetacular Que produz animais de tirar o fôlego, não é mesmo? Parabéns pelo trabalho deste criatório E o programa de hoje vai ficando por aqui Eu agradeço mais uma vez sua audiência e companhia Em mais uma edição do Terra Pecuária Beijo grande pra você E até a próxima, é claro Tchau, tchau Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Fazenda Reata Renatão Boiadeiro Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Nelore Cometa Fazenda São Lourenço Genética BR Vita Sal V3 Genetics Metra Industrial Cindy Castilho Cindy Porangaba Felipe Cury Cindy J. França Nelore Pintado PO Hélio Correia de Assunção